Ai! É você aqui? É. Eu sou. Só tem um bradeiro atrás. É o... Ai! Ai, não sou. Ó, um ali. Taca! Supra! Pega essa racheta, eu peguei essa racheta e tá aqui nisso. Tinha esquecido. Pronto. Pronto. Alabo. Alaba. Tem nego no ouro, eu vou tacar a racheta nele. Acertei, mano! Matou? Aham. Eu tava lá. Tô pegando aqui. Quer pra cê? Tem quanto de vida? Tô com 30. Pode pegar, pô. Nossa, o último segundo eu parei. Pode pegar. Ali! Ali. Toma. Errei. É o arqueiro. Ah! Nossa! Mata, mano! Nossa, o cara não... Esse arqueiro é bom. Ai, cara de coach. Toma. Tem nego ali em cima, ó. Olha que brother burro, mano. Por que que pariu, velho? É, cara de coach. E aí? Vai? Vai, cara de coach. Deixa eu fazer isso. Ai! É, cara de coach. Tá, cara? Ó, cara de coach. Porque é assim, que vai fazer. Não vai fazer isso. Eu vou fazer isso. É, cara de coach. É, cara de coach. É, cara de coach. É que eu sou o Nex. Vai matar meu brother não. Ah, tinha outro? Caralho. Subiu, né? A gente vai matar um de arco. Peguei um arco do cara aqui. Difíso. Tô com uma 12 aqui também, velho. Ah, tem cara no lado. Matei o arqueiro com o arco dele, mano. Me vem atrás. Fodeu, fodeu. O que se me entra? Eita, salvou-me. Ninguém grave o que eu tinha. Olha lá no fundão. Ai o pôr, tô sem a treta. Ah! Faleci. Quase um siamês. Opa! Ai! É o arqueiro. Ele tá sem o arco dele. Ah, roubou! Roubou! Vai no soco. Nossa! Marguente. Aventura da merda. Aventura da merda. É você aqui, né? Tem neve aqui em cima. Ai, planteseiro aqui. Toma! Ah, tem dois. Opa! Ô, monocita querida. Ai! Matei os dois. O monocita querida. Porra, matada. Tem base. Mano, eu tenho muita doze aqui se quiser. Ah, tudo bom. Que perigua de voltar aí. Toma! Ai! Eu não sou. Eu não sou doze mais. Basta oze mais. Ai, é o arqueiro. Atrás! Nossa! Abre o chapéu. Tô lá. Aqui de cima. Merda. Olha os índios loucos. Tudo na rua aqui, ó. Ali, ó. Vibrilante. Acertei. Aonde? Ali atrás. Onde você tá indo? Atrás de você. Ele tá aqui. Vai no arque, vai. De perto ou no arque. Correu. Desperto. Ai, só chuta! Meu Deus! Matei. Vou tentar atacar o outro aqui em alguém. Ah, o arqueiro ali. Não, ele é só. Tem que matar. Outro arqueiro. É o que tava lá em cima que você tá falando, né? Sim. O em cima é o bombo. O embaixo é o argentino. Toma! Errei. Toma! Errei. E aí? Pegaram o bombo daqui de cima. Deve até pegar uma coach. Eu vou encontrar aí logo de cá. E aí eu vou tomar. Ah, é branco. Ah, mataram, porra. Eita! Olha o que tá limpando. Aonde? Ali onde... Eu... Batei o maluco na faquinha, o arqueiro. Tô ouvindo... Só tô ouvindo... Se tu é o Pleo Pleo só. Pei! Nossa, velho! Mano, esse maluco é muito bom de arco, velho. Sim, mano. Ele é além, velho. Nossa! Olha isso, cara! Ah, se ele te matou, você matou ele. Aita! Ah, eu tô com um arco! What the fuck? Vem! Vem! Ai, caralho! Alguém me ajudou, não sei não. Olha uma dor encostada ali. Acho que é sua. Cara, é do arco que tá passando no nosso tipo. Passou pelo lado, velho. Aí. Eu tô sem nada pra atacar, velho. Atrás de você. Ai, dinamite. Toma. Arqueiro. Desarmei. Ele tá na faca. Vem. Valeu, meu inimigo. Ah! Encontrei um malakibá, velho. Cadê sua? Ah, eu não morri, velho. Ah, era você, ele não solto. Ah, você tá com dois de vida. Foda-se. Não é pra matar ainda. Aqui, ó. Ali, ó. É ele mesmo. O cara atrás, né? Morri. Foi a questão da porrada. Ai! Ah! Três vigilantes, velho. Não tem nem o que fazer. O cara é difícil. Olha aquele ali em cima, vagabundo. Não tem nem o que fazer. Não tem nem o que fazer. Não tem nem o que fazer. Ah, aqui ele. Ah, não. Ele de sites também é bom. Vem, vem. Ah! Ele pegou uma racheta. Toma! Pô, ele ficou se matando, velho. Nossa, você que se meter aqui. Você tá de costa pro cara, o cara te mata, velho. Se matando, tá ligado? Eu não entendi isso. Aqui. Nossa. Tô muito lindo. Ah, esse bato. Nossa. O porra. O negócio é porrada. Quilo é do alemão. Quilo é do alemão, moleque. Ah, tá funcionando isso aí. Ah, que eles vão comer aqui. Eu vou matar ele, só que ele vai ter uma racheta. Aí o outro. Aí ele empinou. Aqui, ó. Ai. Mata. Ele vai explodir todo mundo. Tô de gol. Nossa, dá de cima. Tô muito lento. Vou morrer com esse cara. Mataram ele? Ai, fodeu. Corre, corre. Tá muito lento. Olha um ranger. Ai, p***. Ai. Merda. Aqui. Jesus... Vai dar para acertar o C! Aí, em cima. Só... Só que... Ah não. Só que... Só que... AAAAAH! Ai cara, nossa! AAAAAH! Ele virou em mim, vagabundo! Uma- Eu tô morrendo até a minha! AAAAAH! AAAAAH! AAAAAH AAAAAH! AAAAAH! Ocurdo! Atrás! Toma! Não! Vai! Morre! Morre! Todo mundo batendo no maluco! Ali em cima! Arqueiro! Ah não! Sim, uma dosada! Ali! Toma! Ah! Vagabundo já que voou na minha cabeça! Pegar uma dose, eu vou chegar estrupando todo mundo! Puta, já é um pouco mais leg! Ah! Agora é sério! Cinco minutos de seriedade! Ah! Isso vai virar! Canso! Cansei! Carabina do Izbit, então! Da pouco eu volto pro... Pros tiro, pros tiro! Porrada! Só acho que eu não vou bem no tiro mais, não! Você que tá na entrada? Tem um cara em cima de você! Ah! Nos dois... Molto! Vai matar! Qual é que ele matou! Molto com o ruim velho! Molto com uma arma! Ah, esse moleque fica se matando, mano. Só que ó, pariu, velho. Mandar ele pra garrafa. Nem sobe, ó, ele matou 12 só. Fica fazendo isso e não matou porra nenhuma. Nossa. Olha as costas. Olha as costas. Oh, Santa, não sei. Ah, velho, eu não... Eita, sem medo. Vem no soco. Ah, não tocou. Ah, matei o mesmo. Tocar a arma, mano, esqueci. Nossa, tem uns 60. Nossa. Eita. Meio. Quem se... Vai no soco, vai na faca. Boa, tem um lá em cima. Eu vi, eu vi. É o arqueiro. Não, 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 morri. Não era ele, não. Não, 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 não. Toma, mesita querida. Vem lá. Vem um headshot no arqueiro lá em cima. Toma, velho. Toma. A coluna do inferno. E aí? Tenta passar esse cara, carnifico. Vou. Tô de rachetão, hein? Antes que eu já vôo. Vamos abrir uma fuga já Mano, tu dá pra ir a próxima já achei Arqueiro Nossa, prende no chão Arrumado Vai explodir Pouco Oh, porcaria mano Ah, nosso brother ainda saiu Porra mano, eu já fiz 45 pontos já mano Porra mano, eu já fiz 45 pontos já mano Porra mano, eu já fiz 45 pontos já mano Porra mano, eu já fiz 45 pontos já mano Faca, faca Ah É que este Lord Spinofly aí que não passou né Tá bom, olha ele aqui ó Ai mano, não mata ele nem de costa Fodeu Aonde? No túnel Assumou isso pra esse cara aqui Eu não me chamava Genésio Ainda que você não me chama Genésio Ainda que eu não me chamo Genésio e eu matei esse cara Ai ele aqui do lado Ai ele vai se matar Ai Piado Porra, eu to meio flechada mas não sei de onde Puta, tem um sniper galantão aqui Espeta ser 1 minuto pra me matar esse zinipa Ah pode ser Ai vai se fugir Vem no soco, vem no soco Ah, eu morri no soco Vem no soco Cara é bot Bot não Ah sim vai pra mim cara Que bot Eita, o brother voou Ah tá Olha o arqueiro lá em baixão Errei Ui voa ele Tu morreu na bicura Ah te volta Vai morrer Ah Ah É bot Sim Bot é lenda Bot é melhor que os player Ah ta que uma machada Nossa vei Meu machado passou pela Pela janela e caiu lá dentro da casa As vezes você taca na É que aqui na tela não tem porta Mas quando você taca Quando você taca Machado na porta Ele some No bosta A porta aqui abre Vai acabar Ah que mentira Como é que ele acertou a faca ali Acabou Chega Chega Que bom Que bom